Os provedores de serviço de pequeno porte são um mercado muito importante para nós hoje na Aruba. Eles cresceram muito nos últimos anos, principalmente no período pós-pandemia, oferecendo inicialmente serviços de telecomunicações para pessoas e empresas dos mais variados tamanhos. E um desafio que esses provedores têm enfrentado ultimamente é como continuar crescendo e como aumentar sua receita dentro de um cenário muito competitivo. O custo por megabyte dos links que eles fornecem para os seus clientes tem caído muito nos últimos anos, então eles estão precisando expandir a sua atuação para outras áreas e fornecer soluções de maior valor agregado para os seus clientes e principalmente clientes do segmento B2B. E aí é onde a gente enxerga essa oportunidade para ambos, tanto para eles quanto para nós com as nossas soluções corporativas. E quais são as soluções que estão atraindo esse segmento para a HPE Aruba? Algumas soluções que eles têm fornecido para os seus clientes que têm tido bastante aderência são principalmente soluções de conectividade Wi-Fi, oferece um bundle onde ele coloca não só a conectividade internet, mas também fornecer o serviço de comunicação para aquela instituição, de forma que ela possa ser vista aos usuários diretamente. Muitas delas estão retornando durante esse ano para o modelo de trabalho presencial e trabalho híbrido e existe essa necessidade de usar aplicações, como a gente está fazendo aqui, de voz, de vídeo, com alta velocidade, com grande qualidade, e muitas delas estão esbarrando não só na questão da capacidade do link internet, mas na infraestrutura de telecomunicações dentro da própria empresa para poder fornecer esse serviço para os seus usuários. Então, o Wi-Fi de qualidade e com segurança é um dos primeiros passos que eles estão dando nessa oferta de serviços B2B para atender essa necessidade. Além disso, existem também soluções de conectividade de longa distância, SD-WAN, e aí muito drivado também pela questão das aplicações que estão sendo utilizadas, é necessário garantir que o usuário tenha a melhor experiência possível, tanto para as aplicações que estão num data center, quanto as aplicações que estão na nuvem, e as soluções de SD-WAN permitem ao provedor fornecer de forma simples para esses clientes B2B, uma forma de utilizar melhor esses links, priorizar as aplicações mais importantes, e garantir a melhor experiência para o usuário, independente de qual seja a aplicação que ele esteja usando. Mas é um mercado diferente, né? Como é que a HP Aruba se preparou para atender esse segmento? Bom, a gente tem participado, primeiramente, de várias feiras específicas desse segmento. A gente teve, há algum tempo, há alguns meses atrás, no evento da RTI em Fortaleza, a gente vai estar presente em vários eventos esse ano, específicos dessa indústria, conversando com esses provedores, entendendo quais são as necessidades. Nós criamos uma unidade de negócios dentro da Aruba, especialmente com esse foco, e trouxemos também pessoas que já tinham bastante experiência em trabalhar com esse segmento, que estão justamente nos trazendo todas essas informações, e a gente vem buscando alinhar o nosso portfólio de produtos também com essa necessidade desses pequenos provedores de serviço, de forma que eles possam ser realmente o que nós chamamos de um MSP, um provedor de serviços gerenciados para os seus clientes finais. E quais são as demandas que eles pedem para vocês? Por exemplo, a gente sabe que está havendo uma questão muito forte da segurança, dos ataques rápidos, das invasões. Eles chegam até vocês e falam como eu devo agir, como eu devo garantir a segurança do meu cliente? Sim, segurança é um dos temas mais importantes, é top of mind na cabeça de todos os clientes, e isso é refletido, claro, na necessidade deles, e a gente tem buscado embarcar essas soluções de segurança, inclusive dentro dessas soluções de conectividade que a gente comentou, se a gente está trabalhando num projeto de wireless, ou num projeto de rede cabeada, ou num projeto de SD-WAN, segurança é uma parte integral desses projetos, e esse é um dos grandes diferenciais da nossa solução da Aruba, porque o nosso objetivo não é só fornecer conectividade, mas conectividade segura para todos esses clientes, e isso envolve vários pontos que hoje são fundamentais em termos de segurança, como segurança para dispositivos IoT, como identificar esses dispositivos, como segmentar esses dispositivos e evitar que eles sejam usados como os vetores de acesso indevido à rede, da mesma forma para os acessos corporativos, procurar entender quais são os usuários que fazem parte desse ecossistema dentro do cliente, garantir que eles tenham somente o acesso necessário dentro do modelo de Zero Trust, para evitar também a exposição de risco maior para aquele cliente, também fazendo uma segmentação da rede nesse sentido, e isso somado também com iniciativas dentro da SD-WAN, por exemplo, que permite que sejam integrados novos serviços de FIER, ou serviços de proteção de intrusão dentro dos gateways de SD-WAN, e integração com serviços de terceiros para soluções mais avançadas de nuvem, a gente comentou que os serviços também estão migrando para nuvem, e isso se reflete também da forma que a segurança é arquitetada do ponto de vista de SD-WAN, então segurança é algo que vem integralmente junto com as nossas soluções, uma das grandes características nossas era justamente fornecer acesso seguro, independente de qual seja o meio. E quando você fala acesso seguro, independente de qualquer que seja o meio, como é que é o relacionamento de vocês com esses prestadores nesse momento, que os ataques proliferam, que as pessoas estão assustadas, como que eles chegam? Bom, a demanda tem partido muito justamente dos clientes deles, onde eles colocam, por exemplo, esses links de internet, e existem, por exemplo, várias tentativas de ataques de negação de serviço, de ataques direcionados à infraestrutura do cliente, que eles querem saber como a gente pode colaborar para minimizar justamente essa exposição de risco. Então, mais uma vez, muitas vezes eles estão começando nessa área também, porque a preocupação inicial desses pequenos provedores de serviço era simplesmente fornecer a banda necessária, mas agora com esses serviços agregados, eles estão começando a pensar também de como podem ajudar o cliente do link para a rede interna, como ele pode ajudar o cliente a se proteger dessas ameaças que hoje são de diversas naturezas. Tem o ataque que vem da internet para fora, como o ataque de negação de serviço que eu comentei, ataques relacionados a vulnerabilidades em sistemas operacionais que estão dentro do cliente, e uma incidência cada vez maior também de ataques e eventos de vazamento de dados de dentro da rede, e aí a importância justamente de ter um controle de acesso mais rígido, a importância de implementar essas políticas e zero-touch também dentro da empresa, para poder complementar essas soluções de perímetro. Então, a solução hoje para ser abrangente, ela precisa olhar para essa dimensão da segurança de perímetro, o firewall, serviço de proteção de intrusão, por exemplo, mas também fechar esses gaps que existem dentro da rede interna, e aí a infraestrutura de comunicação tem um papel preponderante para minimizar essa exposição.